Olá pessoal, amanhã o encerramento deste primeiro congresso Estaremos sorteando uma pistola 9 milímetros Alex Delta Edge, oferecida pelo DFA Defensa Quem quer? Quem estará de presente para o sorteio do amanhã? Música É uma arma sistema Stryker, com calibre 9 milímetros, carregador com capacidade de 15 ou 17, certo? É uma arma leve, é uma arma fina, para quê? Projetada para o porte velado Então é uma arma que você consegue cortar durante o dia, diariamente, com conforto Da categoria dela, ela é a arma mais leve, seu carregador, ela pesa 550 gramas Então é uma arma extremamente leve, extremamente confortável Essa arma, a gente tem na linha de tiro da peste lá, né? Cara, vocês não são da região, mas é hoje, é a arma que a gente mais tem utilização lá Eu tenho propriedade para falar da arma que eu tenho no meu porte A arma é excelente Vamos lá, atenção pessoal Dedinhos cruzados Muita sorte Um, dois, três, quatro, já Música Marco Aurélio Sérgio Ferreira Dá um cheiro Música 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 Gleison Armastor e hoje direto da Cidepol, primeiro congresso aqui em Goiânia Estamos juntos aqui, Armastor e DFA, representando a marca e a loja, atendendo os delegados aqui Foi uma experiência muito legal, muito bacana Foi um privilégio para nós, como lojistas do Rio Grande do Sul, vir aqui a Goiânia e ser um parceiro da DFA Eventos e outras oportunidades surjam dessa parceria e só tenho a agradecer Obrigado e obrigado ao pessoal da Cidepol por receber a gente aqui também Música Tecnologia do futuro para proteger vidas Música Música Música